A Dilson Matos tem 35 anos dentro da arbitragem do futsal. Ele é superintendente regional da FEENG, instrutor da Confederação Brasileira de Futsal e assessor técnico da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Ele ministrou o curso para os árbitros da região, que visa aprimorar a qualidade da profissão e atualizá-los às novas regras do esporte. Nós vamos a cada um núcleo que a FEENG tem em Minas Gerais e passamos para estas pessoas estas novas orientações para que nós tenhamos um padrão em Minas para trabalhar com a camada do desporto estudantil. O futebol de salão é um esporte muito dinâmico. As regras mudam ano após ano. Então, hoje nós temos a oportunidade de se reciclar, de ver novas regras que foram mudadas agora em 2015 e para poder fazer um melhor trabalho dentro das quadras porque o ano de 2015 vai ser muito intenso para a arbitragem mineira. Quatro salas do Complexo Santa Cruz foram disponibilizadas por meio da Secretaria de Esportes e em cada uma, uma modalidade diferente. No handball, o curso foi aplicado pelo árbitro internacional Ilvo da Silva Santos. Quando é dada a advertência, quando pode ser dada uma exclusão de dois minutos, uma desqualificação e uma desqualificação com relatório. Hoje a regra específica, os tipos de lance, se é empurrão, se é pelo pescoço, pelo tronco, o tipo de marcação e através disso facilitou para o árbitro distinguir na ação do jogador qual tipo de punição que ele vai aplicar. O evento foi gratuito e direcionado a todos os árbitros de poços e região e contou com a participação de 300 árbitros. Além de atualizar sobre as novas regras, o seminário abordou também os valores do esporte. A importância é aumentar a qualidade nos jogos. O árbitro, desde que se forma, ele continua estudando sozinho e posteriormente ele precisa de mais orientação, de atualização de material novo para aplicar nos jogos, trazendo mais qualidade para os jogos aqui na região do sul de Minas. Márcio, coordenador técnico da LIDARP, que realiza cerca de mil jogos de sub-11 a adultos por ano em 22 cidades da região, inclusive em Poços, que é sede de todos, falou sobre a importância do seminário de reciclagem. Tudo de novo no que se diz a arbitragem, para que os árbitros que fazem parte do nosso quadro da LIDARP e da FEENG possam desenvolver com qualidade técnica, com excelência, as competições que são realizadas aqui em Poços de Caldas e na região.